Em nome de Deus, vamos começar a apresentar a sua preparação para a Mubarayat Dauri Al-Nukle Al-Muhtarafin. Vamos começar a apresentar a Mubarayat Dauri Al-Nukle Al-Muhtarafin. Por favor, um breve sobre a nossa preparação. Vou procurar o meuипetista que podemos melhorar neste próximo jogo, os aspectos que temos que melhorar e repetir os bons aspectos e as boas coisas que fizemos na partida anterior. абs Nesse taşedagem foi com E a sua força, é importante começar a competição vencendo, como fizemos. O jogo já acabou, já está no passado, nós temos que nos concentrar muito para a próxima partida. Sempre o próximo jogo é o mais importante, visualizarmos aquilo que temos que melhorar, respeitar a equipe do Corfacan, tem um ótimo treinador, a equipe fez um bom jogo contra o Alain, o score da partida não mostrou o que foram as oportunidades, o que foi o jogo. O Corfacan teve muitas chances e chances claras de poder fazer o gol e até vencer a partida. O Alain aproveitou a oportunidade, principalmente na bola parada. Então, é concentrar muito, respeitar o adversário e a melhor forma de respeitar o adversário é você entrar com 150% de concentração, energia e colocar o seu melhor em campo para que você possa ganhar o jogo. O jogo vai ser difícil e nós temos que nos preparar para essa dificuldade para que a gente possa superar. Bom, claro, é importante começarmos com o jogo, mas a parada do Corfacan, a parada do Corfacan, a parada do Corfacan, a parada do Corfacan, a parada do Corfacan e a parada do Corfacan. Onde a parada do Corfacan foi, o que foi o Corfacan foi, mas a parada do Corfacan foi muito forte e foi muito importante. E nós, como Nader, o Alain, a parada do Corfacan foi a parada do Corfacan. É, nos conhecemos bem, trabalhamos juntos, mas agora cada um defendendo o seu lado da melhor forma possível e eu respeito muito como treinador, mas também respeito a equipe do Corfacan. E o último jogo que tivemos aqui, nós perdemos a partida, não fizemos um bom jogo, não fizemos um bom primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, quando melhoramos, já estávamos perdendo de 2 a 0, o que dificultou para que a gente buscasse o resultado. Então, que isso nos sirva de lição e vou trabalhar e vou conversar com todos, com os jogadores, para que a gente entre diferente nessa partida, muito mais concentrado, com muito mais foco, para que a gente faça o resultado ser diferente e a gente consiga ganhar não do Caio, mas sim da equipe do Corfacan. Sim, é verdade. Nós temos um histórico de hoje, e o Caio fez muito tempo, mas o Corfacan foi mais difícil. Nós tivemos mais tempo, nós tivemos mais tempo, mas não tivemos mais tempo. Nós tivemos mais tempo, nós tivemos mais tempo, e 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 nós tivemos mais tempo. É importante vencer todas as partidas. Claro que teremos dificuldades, como todos os times. O projeto do futebol e o olhar para o futebol em um campeonato longo, com paradas, é muita concentração e colocar 150% dentro da partida, porque você sabe que vai ter um tempo maior para estartar os próximos jogos. Então, como eu disse nas respostas anteriores, é muito foco, muito foco, muito respeito e muita concentração para esse jogo, para que a gente consiga fazer um bom jogo, e aí, com esse bom jogo, conseguir os três pontos, que é muito importante para a nossa continuidade. . pelo menos a nós, mas a certeza nós vamos ter problemas no dia e também outras coisas vão ter problemas mas sempre nos dizer que deve ser um remédio e a partir da semana que o Khorfakan deve ter que nos cair 150% do nosso corpo por causa do que o que vai fazer com o Khorfakan para o município e vamos fazer um tempo para a situação para os mortos para retirar o nível da lei para a criação de desigualdade na fase de desigualdade durante a fase de desigualdade mas depois de desigualdade vamos começar a trabalhar com força e a partir de forma grande para o fonte de desigualdade Obrigado, professor